Sete desejos, sete desejos, sete desejos, sete desejos. Segue o vídeo. Eu acabei de chegar em casa e descobri que eu fui desafiada pelo canal Explodindo a Vaca pra fazer essa tag dos sete desejos. Ele se inspirou em um filme chamado Sete Desejos, com o mesmo nome, em que a menina acha, tipo, meio que uma caixa, parece, e ela faz os pedidos, todos os pedidos que ela tá fazendo são pessoais, só que ela começa a deteriorar, praticamente. E ela descobre que tem uma entidade dentro dessa caixa em que faz que, tipo, elas acabem com ela só porque ela tá fazendo esses pedidos pessoais, em vez de estar fazendo pedidos pra outras pessoas. E por causa desse filme, ele decidiu fazer essa tag, Sete Desejos. Eu adorei a ideia. Quando ele me contou, eu fiquei super feliz por ele ter pedido pra participar e tal. Eu adoro o canal, eu sigo o canal, realmente eu assisto os vídeos do canal. E assim... Então, se você tá aqui por causa do Explodindo a Vaca, bem-vindo. E eu espero que você curta o canal. Nós temos muitos, 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 muitos vídeos. E eu não sei o que é aquilo ali. É nada. Que raio. Ah, é a escada. É o começo da escada. Eu achei que ia, tipo, que sombra é aquela. Ok, é o começo da escada. Enfim. Então, vamos lá. Meus sete desejos. Meu primeiro desejo é conseguir que o meu canal cresça e alcança mais gente. Por que eu quero alcançar mais gente? Porque eu tenho vontade de fazer as pessoas sorrirem. Fazer as pessoas felizes. E mesmo que isso não vai virar meu trabalho, até porque eu quero ser designer, eu não me importo. Eu posso até não ganhar dinheiro nunca com o meu canal. Mas eu consegui alcançar um público bacana, que as pessoas me sigam, e que as pessoas, sei lá, se eu conseguir tirar o sorriso do seu rosto enquanto você tá assistindo um vídeo meu, como foi no caso de um comentário ontem, eu vou passar aqui, ó, o comentário. Cara, eu fiquei tão feliz com esse comentário no vídeo do Subcarnaval. Cara, se eu arranquei um sorriso do rosto de uma pessoa, eu já tô feliz. O meu segundo desejo é aprender japonês. A nível de conseguir, pelo menos, fazer o N4. Porque eu ainda vou falar sobre esses meus desejos com o japonês em um vídeo separado que eu tô fazendo. Mas, mano, eu tô me focando completamente. É metade do meu tempo eu tô focando pro... Flocando. Flocando pro canal. E o outro eu tô focando pro japonês. Eu realmente agora tô determinada. Eu quero aprender japonês. Não importa o que eu vou ter que fazer pra eu aprender. Quero aprender. Eu tô aprendendo sozinha em casa. O que tá sendo mais complicado ainda. Meu terceiro desejo é casar e ter filhos. Ah, que fofo! Eu quero, sim, fazer fazer a minha familhinha com meu filho, meu marido, meu cachorro, meu gatinho, papagaio, periquito, um monte de bicho. Mas, é, eu tenho vontade de... Desde a criancinha eu falo em casar, ter filhos. Eu sempre gostei, sempre quis ter filhos. Então, isso é uma coisa que eu acho que não vai mudar. Mesmo que eu, no futuro, pense, ah, não quero casar, não sei o quê. Eu vou querer, continuar querendo ter um filho pra mim. Porque é algo que eu sempre quis ter. Porque, não sei, cara, eu não sei porquê, mas eu nasci com isso dentro de mim. Então, enfim, quarto desejo. Eu acho que é quarto mesmo. Eu sempre me perco. deveria ter feito uma lista. Ok. Não fala nada pra mim. Quarto desejo. Meu quarto desejo, cara, é difícil fazer pedidos. Vocês lembram que eu já fiz, teve uma das tags que eu vou até deixar na descrição. Segundo link, terceiro link da descrição vai ser a minha playlist de tags. Eu já tive que responder quais eram meus três desejos, eu não consegui três. Estou surpreendida que eu já tenho quatro. Como a gente muda, né? Ui, como a gente muda. Meu quarto desejo é fazer minha faculdade de design. Eu quero fazer design gráfico, eu quero fazer design digital, eu quero ser designer. Eu morro de vontade de ser designer. Meu quinto desejo, cara, meu quinto desejo tem a ver com essa toquinha. Tem a ver com essa toquinha, que é, tem a ver não, não só com a toquinha, né? Pois é, minha toquinha da Grifinória. E eu tenho muita, 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 muita vontade de ir pra Disney, mas principalmente ir pra Disney por causa de Harry Potter. Eu amo a Disney. A Disney, tipo, eu e Disney, eu e Disney, eu e Disney, amo Disney. Mas, Harry Potter, cara, aquele parque do Harry Potter, quando eu penso naquele parque do Harry Potter, mano, eu fico doida pra ir naquele parque. Eu fico doida pra ir naquele parque. E é isso, eu quero ir muito no parque. Então, Disney, né? Disney, cinco. Então, o sexto, ó, o sexto. No caso, o sexto, eu colocaria como ir para o Japão. Sim, eu queria fazer muito uma expedição e visitar vários pontos do Japão. Tanto pontos onde eu tenho dois amigos meus, muito especiais pra mim, quanto pontos turísticos mesmo. Mas eu queria muito conhecer aquele Japão de antigamente, sabe? Poder dormir em casas, tipo, hostels, né? De antigamente, parece que aqueles lugares pararam no tempo, cara. Lá tudo é muito, é exatamente igual antigamente. Então, enfim, eu quero ir pro Japão. Meu sexto é que eu quero ir pro Japão. Eu acho que é o sexto. O sétimo. O sétimo. Meu último pedido, meu último desejo, o gênio. Gênio, por favor, me atenda. Cara, eu não sei qual foi o meu último. Cara, eu já pedi tudo, eu sou uma pessoa muito modesta, sou uma pessoa muito anjinha. Meu sétimo pedido, acho que seria um computador. Porque eu tô doida pra poder, tipo, começar a editar melhor os meus vídeos. Não editar só no celular e tudo mais. Eu posso até gravar no celular, eu tenho umas camerazinhas em casa, daquelas mais simples, mas mesmo assim, cara, eu queria bastante, eu queria, eu quero um computador pra editar meus vídeos. até porque eu vou precisar de um computador, né, pra estudar design. Mas enfim, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer ao Explodindo a Vaca, eu amo o canal de vocês e obrigado. Se você chegou aqui pelo Explodindo a Vaca, se inscreva no canal, vem assistir essa coisa louca que sou eu. Enfim, eu vou até indicar uma pessoa, né, que eu vou indicar. Eu quero indicar o canal Japão Pop, porque eles começaram a me seguir, eu já segui eles há tanto tempo, ele no caso, né, e cara, quando alguém que você gosta te segue, você fica louca, mas você fica louca. Se controla, Bruno, se controla. Mas cara, eu tô muito feliz mesmo. E eu quero saber quais são os sete desejos que ele faria. É um canal focado no Japão. Quais seriam os sete pedidos dele? Se eu tô curiosa e você também tá curiosa, vai no primeiro link da descrição e se cadastra lá. E se cadastra. E se inscreva no canal dele pra poder... Também clica no sininho pra você poder saber quando ele vai soltar esse vídeo. E encha o saco dele lá nos comentários. Fala aí. O canal Bruno Araújo tá pedindo pra você poder fazer a tag do Sete Desejos. Sete Desejos. Sete Desejos. Um beijo. Tchau.